E na batida ela balança, balança, balança No gravo ela balança, balança, balança E na batida ela balança, balança, balança No gravo ela balança, balança, balança E quando o DJ tocar ela desce, ela sobe, ela quica, rebola, me excita, que isso Menina ela desce gostoso, me deixando louco Assim você mata o moço, deixando os moleque maluco Com seu vestido curto Aquele vermelho bem justo, de salto alto é um absurdo Deixando os moleque maluco, com seu vestido curto Aquele vermelho bem justo, de salto alto é um absurdo E na batida ela balança, balança, balança No gravo ela balança, balança, balança E na batida ela balança, balança, balança No gravo ela balança, balança, balança E quando o DJ tocar ela desce, ela sobe, ela quica, rebola, me excita, que isso Menina ela desce gostoso, me deixando louco Assim você mata o moço, deixando os moleque maluco Com seu vestido curto Aquele vermelho bem justo, de salto alto é um absurdo Deixando os moleque maluco, com seu vestido curto Aquele vermelho bem justo, de salto alto é um absurdo Deixando os moleque maluco Deixando os moleque maluco, com seu vestido curto Aquele vermelho bem justo, de salto alto é um absurdo Aquele vermelho bem justo, de salto alto é um absurdo Deixando os moleque maluco, com seu vestido curto